Família, eu tô tremendo até agora, tô sem acreditar, tropa Olha essa forra que eu fiz no Fortuny Ops, nessa plataforma nova Olha só, tropa, olha só, tropa, paga muito, plataforma nova paga muito, tropa Olha esse ganho, meu Deus do céu, R$850,00, tropa Meu Deus, forrei, forrei, tropa, por R$25,00 eu ganhei R$750,00 E aí